Outro acidente foi registrado na BR-381, próxima à cidade de Periquito. Até agora nós estamos falando só de acidente, você percebeu isso, né? Três pessoas ficaram feridas, olha só! Meu Deus! Não, aí pra gente que tá querendo tomar a estrada pra fazer uma viagem, vê uma imagem dessa aí, é melancólico. Três pessoas ficaram feridas, entre elas a condutora do carro que bateu no caminhão. Olha só! É! A gente mostrou esse caso ontem aqui no Balanço Geral, não foi? Alessandra que foi lá, ô equipe, sabe? É Alessandra, né, que passou na hora lá e tal. E agora tem a reportagem completa aqui da Alessandra Garcia e do Flávio Mota. Balança! O acidente foi no quilômetro 199 da BR-381, próxima à cidade de Periquito. O veículo, o sedã com placa de contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, ficou completamente destruído. Depois de colidir contra esse caminhão, MUC. O motorista do caminhão não quis gravar a entrevista, mas contou que a motorista teria perdido o controle do veículo depois de fazer uma ultrapassagem. O carro teria rodado e batido de frente no caminhão. Ele nos relatou que a mesma teria feito uma ultrapassagem e perdido o controle do veículo e vindo a colidir com o seu carro, né? Segundo relatos do motorista do caminhão. O condutor do caminhão não se feriu. Já a motorista do automóvel, uma mulher de 40 anos, e os dois filhos dela, uma criança de 11 e uma adolescente de 15, foram encaminhados ao hospital de Ipatinga. Chegando no local, fomos informados pela equipe do SAMU que todos os ocupantes já estariam, seriam sido retirados do veículo. A condutora, que teve uma fratura completa no membro superior esquerdo, e os outros dois ocupantes, filhos da mesma, foram conduzidos pelo SAMU até a cidade de Ipatinga, no hospital Márcio Cunha. É, e a gente poderia estar falando aqui de coisa muito mais trágica, né? Você consegue colocar de novo e direto a imagem, como ficou o veículo? Gente do céu! Olha! Nós estamos falando de sobrevivente dentro desse carro aí, ó! Ora, ora, se não é um milagre! Gente, bastante atenção nas estradas, pelo amor de Deus!